Vou começar mais ou menos assim ó, pode soltar DJ Boladona, boladona, boladona Na madruga boladona, sentada na esquina Esperando tu passar, altas horas da matina Com o esquema todo armado, esperando tu chegar Pra balançar o seu fureto, pra você de me lembrar Sou cachorra, sou gatinha, não adianta se esquivar Vou soltar a minha fera, eu boto o bicho pra pegar Sou cachorra, sou gatinha, não adianta se esquivar Vou soltar a minha fera, eu boto o bicho pra pegar Boladona 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 Na madruga boladona, sentada na esquina Esperando tu passar, altas horas da matina Com o esquema todo armado, esperando tu chegar Pra balançar o seu fureto, pra você de me lembrar Sou cachorra, sou gatinha, não adianta se esquivar Vou soltar a minha fera, eu boto o bicho pra pegar Sou cachorra, sou gatinha, não adianta se esquivar Vou soltar a minha fera, eu boto o bicho pra pegar Boladona 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 Obrigado.